Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Após 12 horas e 20 minutos de sessão, a Câmara dos Deputados rejeitou na quarta-feira, por 251 votos a 233, enviar ao Supremo Tribunal Federal a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Durante a votação, o deputado preso no semiaberto Celso Jacobi, do PMDB, foi responsável pelo voto número 171 a favor do Temer. Veja mais em osul.com. A Polícia Civil de Camacuã apreendeu 60 quilos de produtos irregulares em um supermercado situado no centro do município. O material apreendido na operação Consumo Seguro será inutilizado. A ação ocorreu através da Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento de Camacuã, com apoio do Ministério Público e da Vigilância Sanitária. Veja mais em acústicafm.com. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acolheu, nesta semana, três mandatos de segurança pedindo o pagamento integral do 13º relativo ao ano de 2016. Os mandatos foram apresentados pelos sindicatos dos servidores da Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul, os sindicatos dos servidores do Dair e a Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Veja mais em sul21.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.